Olá pessoal estamos de volta aqui com um novo vídeo hoje é dia do natal que desejar um feliz natal para todos vocês aí que acesse o canal eu acabei de atravessar aqui a barragem vim na canoa para eu dar uma consertada nessa bomba do cataventa aqui para ver se ela puxa uma aguinha aqui o tempo esquentou e está pensando eu botar uma água nos pés de bananeira ali em cima aí eu vou ela está parada aqui eu amarrei o cataventa semana até ele está desamarrado que ele quebrou o arame que vai se mexendo com o vento e termina quebrando já várias vezes quebrou aí eu vim para ver se eu conserto deixa ela rodando aí vai ficar rodando eu vou mostrar para vocês onde ela vai ficar chegando de lá ela da caixa ela vai descer para os pés de banana porque aqui está bonito está bonito para chover mas vem a chuva e levanta eu tô achando que vai demorar chover nem aquela faimação só de ver neste tanto mas levanta o tempo vou mostrar até para vocês neste tanto eu pensei que a chuva já vinha ali ó virar aqui a câmera para vocês verem ó como é que tá eu vinha tava até mais um gobel ali o gobel do tomatinho é a gente vinha e ele disse vai chover no instante ele até voltou para casa que ele estava fechado e eu vim para cá chamei até ele para atravessar para cá ele não vê que estava fechado e o tempo levantou eu tô achando que essa vai demorar chover vou virar a câmera vou mostrar para vocês é por isso que eu vou dar uma consertada aqui é ó gente voltando aqui a câmera vai mostrar aqui para vocês o meu pé do maracujá como é que tá ó ó tem até um maracujá maduro ali vou tirar aqui acumulou muita areia da chuva que eu já mostrei no vídeo aqui aqui quando vou tá aqui tem outro pé do maracujá aqui ó eu também vou amarrar um arame dali para ele vir se ramando para cá ele fez isso aqui ó eu não tava aqui o corta vento se soltou e ele terminou enrolando a metade da rama ali um bocado não foi a metade não mas foi um bocado de rama de maracujá no cardão do corta vento eu chamo de cardão porque é um ferro que vem por engrenagem vem para aqui eu vou tirar também esse maracujá tá maduro vamos ali pede venha fazer suco pra gente essa semana ela encomenda toda vez que eu venho se tiver maracujá traga porque aqui ó esse pé no maracujá foi plantado ele tava aqui daqui para a lejade de outra pessoa do vizinho aqui eu não enganchei nem esses garranchos a espé maracujá tava bem fraquinha aí no caso que foi tirado um pé do jurema que tem aqui ó que essa jurema matou que não pode plantar nada perto dela ela é uma madeira que ela cresce rápido e você não pode plantar nada perto que é não dá não que esquenta muito ela é muito quente a sombra ela 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 nasce em todo canto a cimenteira dela nasce muito aí aqui tem até um um pé dela aqui que eu deixei mostrar pra vocês depois vou trabalhar no catavento vou mostrando o que é que eu vou fazer aqui ó vocês podem ver que essa jurema aqui ela vai ter eu vou ter que desganar ela um lado a gente deixou e moisés aqui porque na chegar aqui fica nessa sombra o passarinho dorme nela é a merda dos passarinhos aí aqui o pé do cocumete tá meio atrasado um pouco né a vista dos outros aí olha a sombra dela que já tá esquentando um pouco olha os outros aí como é que tão bonita aqui tá com esse mata aqui vocês podem ver aqui é uns pedinhamos que tem pra arrancar ainda essa semana eu mandei até o sales vim pra ele dar uma limpada daqui dessa jurema pra lá ele vai limpar isso aqui tudo limpar tudo que o sítio já limpou pra tudo limpei eu vou mandar ele limpar tudo dessa redor dessa coqueira essa frente porque assim que chover aqui eu planto feijão que eu gosto de plantar feijão na primeira chuva e depois eu planto outra lavoura eu planto feijão duas vezes pode ser aí dá na medida é graças a deus tá tudo bem eu também espero que você esteja bem aí vocês que acesse o canal aí todo mundo do brasil que esteja todos bem né tem um maracujá aqui madura esse pé parece que ela adoeceu que ele tá amarelo eu vou levar esse aqui não sei nem se presta eu vou parar aqui depois eu gravo pra vocês ali mostrando o catavento que vai aqui ó o pessoal aí como é que tá bom ela tá eu vim pra cá para ajeitar ela mas eu não trouxe chave no dia dessa ela passou isso aqui ó ela acabou deslizando aqui ela fica parafusado nesse eixo aqui eu pensei que com a rosca que ela não ia passar mas ela afrouxou e acabou passando aí pronto ficou sem dar certo eu vou dar uma ajeitada nela aqui ó aqui pra mim ela é desse lado mesmo quanto ela é assim ou é desse eu nem sei aqui mas parece que é desse mesmo vou olhar aqui direitinho e aí pra mim ela é assim mesmo só que ela tem aqui uma escorazinha aqui acho que essa mangueirinha aqui é alguma coisa que travava aqui ó eu vou consertar depois eu mostro ela ela trabalhando aí pronto pessoal já consegui colocar a bomba pra funcionar eu fiquei ali sem uma válvula tá a mangueira ali dentro da água tá sem a válvula que eu precisei e depois eu vou ter que comprar outra pra colocar ela tá sem válvula mas como a água tá perto aqui só tem eu acho que uns 50 centímetros pra puxar ela não dá pressão voltando não aqui a corrente tá seca eu vou trazer uma graxazinha pra eu botar e a bomba tá funcionando aí ó tem que dar pra dar uma manutenção que tá meio suja ali o pistão né dar uma manutençãozinha nela essa bomba já tá meio antiga demais olha os gansos os gansos vem pra gostar dessa beirada de areia aqui se escande e traquinando né aí vocês vejam que ficou bacana essas engrenagens apesar que elas já estão estragadas o enrolamento tem que trocar tudo aqui pra rodar o verão tá vendo como é que tá o tempo? nesse momento eu falei no vídeo que tava levantando ó já tá formado de novo não sei se você vai ver tá dando sereninha mas com pouco tempo ele sobe de novo fica a nuvem o céu azul embaixo aí ninguém sabe né aí eu vou mostrar lá em cima a água chegando é uma pessoa já tô aqui dentro do sítio vocês podem ver que o menino limpou aqui ficou uma moita ainda de espinheiro pra eu cortar e ficou uma moita de aqui ficou esse trecho de capim aqui ficou esse trecho de mata aqui tem medo desse enchu aqui ó isso aqui é um enchu verdadeiro vou subir pra vocês verem ele ficar enfezado ali elas vão se não tô com asso bem muito bom não mas vão sair pra fora pra proteger o enchu esse é um enchu verdadeiro aqui ó ele vivia lá em cima aí desceu pra cá aqui tá mas tá um calor não sei se vai chover mas tá quente aqui tem um bocado de cacho de banana novo cacho de banana esses são os primeiros cachos os primeiros pés sofrer de massa bananeira mas já o segundo pé ó você já pode ver que já é mais bem reforçado do que o de lá né que botou o cacho e era um cacho até bom não era grande mas as bananas dele era boa pra vocês terem uma ideia tá vendo o tamanho das bananas aí ó elas ficam bem de vez mesmo e aqui essa terra aqui é boa de banana elas ficam bem grossas as bananas não tem que ter que ela se é fina tem terra mas essa terra aqui ela que tava até malucendo passando e tava comendo vou até tirar ele pra levar pra casa e aí ficou bacana aqui limpado daqui um dia quando chegar o inverno eu mando dar outro ali pra depois eu vim arrancar esses capim que ficou e aí sai com essa moita aqui ó esse pinheiro e aí sai daqui quando der a chuva daí mas aí vamos vir pra nós arrancar outra coisa aqui que eu queria mostrar pra vocês ó dentro daquele cacho de banana ali tem uma rolinha no ninho ó lá onde ela tá eu tô vendo só as costas dela pra aproximar a câmera ó vocês podem ver lá ela ó dentro do ninho acho que ele já tem uns bruguelos o cacho de banana não tá já mais descendo mas só tem daí quando ela voar os bruguelinhos ó pessoal acabei de concluir aqui o serviço do catavento ele tá lá parado começou a rodar agora eu vou mostrar pra vocês a água que chegou né vou mostrar aqui que a mangueira tava furada em dois cantos tava misturada aqui e lá embaixo dois cantos lá embaixo ainda por isso que tava ruim o carção não quero estar chegando tão fraco mas olha aí ela não tá correndo fora porque a gente tá rodando um pouco mas quando ele roda muito ela corre bem cheia essa mangueira não é cheia eu tô apagando uma roda aí ó eu quero que o vento tá bom e lá tá bem maneirinho o sistema cada ventinho tá rodando de qualquer maneira vai essa água aí direto né pois é isso aí o vídeo de hoje foi esse espero que vocês gostem já tá serenando pra chover eu dizendo que não ia chover naquela hora mas pra baixo tá ali porque nem eu falei agora por aqui já tá vindo essa nuvem de chuva aqui e já tá chovendo graças a Deus graças a Deus pois é isso aí espero que vocês gostem do vídeo e vou fazendo os vídeos que dá pra fazer vocês veem que o carro também tá parado praticamente quase é isso aí um abraço a todos e até o próximo vídeo se Deus quiser é isso aí